Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, pico sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Cinco sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo